Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presença convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Está aberto. Está aberto, está aberto. Não, não está funcionando, mas está aberto. Deve estar desligado aí. Sra. Presidente Tia Ju, em nome da qual presto aqui minhas homenagens no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a todas as deputadas do Parlamento Fluminense e o meu respeito a todas as mulheres do Brasil e do mundo. principalmente nesses momentos difíceis da guerra da Ucrânia e até mesmo pelos comportamentos anômalos de parlamentares se referindo às refugiadas. Feito isso, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 14ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 17 horas e 29 minutos. Obrigada, deputado, pela menção às mulheres, principalmente às mulheres refugiadas que estão sofrendo com essa guerra terrível na Ucrânia. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial, com o primeiro orador escrito, o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, o tempo regimental. Senhora Presidente, senhor deputado, qual é o seu primeiro nome, deputado? Se é o político, porque val eu não consigo falar e vou dizer por quê. O político qual é? Não o político, o de nascimento. Então, senhor deputado da SEASA, é bom o senhor estar presente, porque hoje é o Dia Internacional da Mulher. E, Vossa Excelência, tenho certeza que respeita profundamente as mulheres. mas o parlamentar, de nome Val, lá de São Paulo, seguramente, deve ter seu mandato cassado, função das barbaridades que ele falou em relação às refugiadas da guerra da Ucrânia. Então, eu queria só assinalar isso. Por isso, é que a data de hoje precisa ser demonstrada da sua importância, porque a luta pelo respeito, pela dignidade, contra a discriminação que trava a mulher brasileira, é importantíssima. E o parlamento tem que ser sempre a expressão dessa luta. Mas, esse episódio da Ucrânia, deputada presidente, só nos mostra que temos muito pouco a comemorar. porque, se a gente imaginar que um parlamentar de São Paulo, que, em termos econômicos, é a maior unidade da federação, se propõe ir no fronte de batalha, na Ucrânia, com o intuito em tese de ajudar, como, na verdade, era de aparecer, porque, muitas vezes, ajuda quem não atrapalha. E, fez os comentários que fez em relação à fila das refugiadas da guerra da Ucrânia. Isso, agora, então, de fato, tem-se pouco a comemorar. Se a gente pegar nesse período pandêmico, e está publicado nos jornais, o número de estupros, de violência contra a mulher, é algo absolutamente inacreditável. Por isso, a gente tem que mostrar que essa luta é absolutamente importante. E o Parlamento Fluminense tem muitas deputadas que travam essa luta no seu cotidiano, e não apenas uma vez por ano. A gente vê nas diversas reuniões do Parlamento Fluminense que essa é uma luta sempre viva. A Lei Maria da Penha nasceu exatamente também fruto dessa luta. Então, eu queria fazer aqui, senhora deputada, esse registro, porque julguei que era bastante importante. E, para fechar, senhora deputada, eu vou insistir. E aí, não estou excepcionando vossa excelência que sempre repercute essa questão comigo. A Guerra da Ucrânia é inaceitável, inaceitável. E eu verifico, senhora presidente, que alguns segmentos majoritários da direita brasileira e outros segmentos da esquerda brasileira ou não se manifestam ou tem uma série de justificativas. Como fosse justificável uma invasão de um país por outro, num belicismo e numa força imensa, proporcionando, tristemente, neste momento, um milhão e meio de refugiados. Mães, avós e filhos. Porque os homens ficaram na resistência. Que quadro profundo de tristeza, deputada. E ainda, a gente sem saber como é que isso se desenvolve. então é hora de dizer não, de dizer basta, exigir uma mesa de negociação. Isso tem que ter saída. E não adianta um ficar falando que o país tal é um império, etc. Porque o mundo está dividido em três impérios. O americano, o russo e o chinês. é só ver o potencial econômico e bélico desses três países. Mas não é porque tem três impérios que tem que se vitimar milhares e milhares de inocentes. Volto a dizer, um milhão e meio de refugiados. olha que transtorno na vida dessas pessoas que construíram muitas vezes um pequeno patrimônio, uma casinha, a sua cultura local, tem que abandonar porque o país foi invadido. Eu vi na televisão uma senhora da Ucrânia que disse que já tinha sido desalojada de um outro estado que foi tomado pela Rússia para a nova cidade que ela foi. E agora foi desalojada e foi para a Polônia. É realmente, coloca a gente sobre uma situação de desesperança e desesperança é um sentimento muito ruim. Eu acho que a gente deve usar muito a racionalidade, mas que tempos difíceis. O que vai acontecer com a economia mundial? A senhora, deputada, que gosta desse assunto, barril do petróleo acima de 120 dólares. O rublo não vale um tostão de mel coado, mas milhares de empresas fecharam seus negócios. Isso vai ter um impacto, um desarranjo na economia globalizada monstruoso. e está todo mundo em perplexidade. Em perplexidade é até compreensível que fiquemos. Agora, é incompreensível que nos parlamentos, este lugar aqui é lugar de fala, porque isto é parlamento, do verbo parlar, falar. que os parlamentos não se posicionem. Tem que se posicionar, porque guerra não se justifica. Vida não tem preço. Vida você não tira, porque os interesses XYZ foram contrariados. Muito obrigado, senhora presidenta. Obrigada, nobre deputado. De fato, não há justificativa para a guerra. Por trás da guerra tem vidas, tem morte e as mais afetadas, deputada Adriana, sempre são as mulheres. São as que mais são afetadas sempre. Próxima oradora escrita é a nobre deputada Adriana Baltazar. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Na verdade, presidente, primeiro é uma honra, até trouxe uma rosa para a Vossa Excelência, para te dar. Tenho um carinho muito grande por essa nobre deputada que vive nos dando a honra de presidir a nossa casa. Na verdade, eu sei que muitas pessoas hoje, inclusive nós, mulheres, provavelmente vamos estar aqui nesse lugar falando da importância desse dia, que é o dia onde se comemora o Dia Internacional da Mulher, mas, na verdade, Tia Ju, nós temos muito pouco o que comemorar ainda numa cidade, num estado onde nós acordamos com a morte de mais uma mulher. Então, a palavra comemoração, eu acho que não é bem o caso. o que eu venho fazer aqui em poucos minutos é levantar a questão de que não é à toa que nós acordamos com mais um caso de feminicídio e, infelizmente, provavelmente, não deve ser o único no dia de hoje, se nós formos terminar o dia e contabilizar, não é à toa que nós temos essa situação ao mesmo tempo e que nós temos um dado triste, que é a nossa subrepresentação nas casas legislativas. Então, nada é por acaso. Nós moramos, vivemos em um dos estados maiores e mais importantes do país e nós somos ainda muito poucas. Nas eleições de 2018, 16% apenas das pessoas eleitas são mulheres sendo que nós somos 52% da população. Então, o meu apelo aqui hoje é para que as mulheres, a população, nós não fomos eleitas, Tia Ju, para representarmos as mulheres. Nós estamos aqui numa situação de uma casa legislativa para discutir políticas públicas para toda uma população, mas que nós seja a voz ainda a se levantar, infelizmente, contra todos os absurdos em relação às mulheres que nós ainda vemos acontecer no nosso estado, no nosso país, precisando levantar a questão de sermos tão poucas e que mais mulheres precisam se envolver e estar à frente de lugares como esse aqui. Inclusive, no dia de hoje, nós também estamos criando uma hashtag de sensibilização contra o preconceito. e esse preconceito está incrustado ainda na nossa sociedade e é tão pernicioso, não só para nós, mulheres, como para toda a população. Então, fica aqui a minha voz, o meu clamor para que nós sejamos mais. E, para isso, não só nós, mulheres, que somos maioria, precisamos nos envolver como toda a população. Muito obrigada, presidente. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada. De fato, nós não temos muito ainda que comemorar, ainda mais quando nós vemos o aumento do número da violência contra as mulheres e de feminicídios absurdos no nosso país. E, vossa excelência, vem trazer um acalento com essa rosa, mas nós ficamos muito tristes, principalmente nos espaços de poder, nós ainda somos muito subrepresentados. muito obrigada. Então, por isso que eu acho simbólico te dar essa rosa aqui nos dias de hoje, que você é uma mulher que representa muita gente, nós todas. Obrigada. Me recebeu com tanto carinho. Obrigada pelo carinho. Eu recebo essa rosa, mas oferto a todas as mulheres, a todas as mulheres que vivem lutando para que possam ocupar espaços de poder, não para que ela tenha poder, mas para que elas tenham poder, para que nós todas tenhamos poder e podermos dar voz àquelas que não podem falar. Esse é o nosso principal papel. Nós estamos aqui com o objetivo de puxar outras. Nós queremos muito que o número de mulheres no parlamento, mais mulheres na política, mais mulheres no espaço de poder. Então, eu quero encerrar essa sessão aqui agradecendo muito o gesto da deputada Adriana Baltazar pelo carinho e torcer, Adriana, para que a gente através de forças de leis, de atitudes nossas, nós mulheres, possamos trabalhar pelas mulheres do nosso Estado, do nosso país e dar um fim, um baixo na violência contra a mulher, principalmente, como disse aqui o novo deputado Luiz Paula na fala dele, esse, eu não vou chamar de deputado porque eu torço, a gente não torce pelo mal de ninguém, mas isso não seria o mal que nós estamos desejando, o mal que ele buscou, esse que até então é deputado e é Arthur, ele usa o nome do pai, Doval, mas é Arthur, que de um modo infeliz, fez uma fala infeliz que atingiu todas as mulheres do mundo e hoje, no Dia Internacional da Mulher, eu quero novamente, já me pronunciei nas minhas redes, repudiar o ato infame e cruel desse infeliz homem que se esquece que saiu da barriga de uma mulher. Nós temos ainda a tristeza de termos homens desse tipo ocupando espaços de poder, homens que não representam os homens do nosso país, que não representam todo o parlamento, graças a Deus, mas que tem que perder o mandato exatamente por isso, porque ele não representa nem as pessoas mais que votaram nele, muito menos os homens que constituem o parlamento brasileiro. Já começa, desculpa, porque eu vou pegar uma parte. Já começa errado, deputado, quando a pessoa vai para uma situação tão difícil fazer graça, né, você vê que desde o começo as razões para irem lá, saírem do Brasil, para se despencar para lá, no meio de uma guerra, já não foram legítimas. A gente já ficou cabreira com a saída, né, e aí a gente vê que, na verdade, sempre o intuito foi fazer graça, e pior, numa situação de extrema vulnerabilidade, que são mulheres que estavam ali ajudando parentes, vítimas de famílias que tinham perdido entes queridos ao mesmo tempo em que tinham que lutar numa guerra, quer dizer, é tudo muito errado e simboliza o asco que a gente tem de um padrão de comportamento que nós todos fomos submetidos durante tantos anos e que tinha até, sobretudo, pela idade do deputado em questão, já ser uma coisa que não deveria nem passar pela cabeça. Então, assim, foi errado em todos os sentidos e, de fato, não tem mais que estar representando um dos maiores estados também do Brasil, um parlamentar desse. Então, endosso aqui as suas palavras e doeu em todos nós, acho que doeu em toda a sociedade, em todo o país. E levando o nosso nome internacionalmente, levando o Brasil à vergonha. no meio de uma guerra que já nos indigna por si só. Uma guerra indigna, insana, também infame. Infame. E as mulheres com uma extrema vulnerabilidade, como disse a vossa excelência, que estão ali tentando ajudar umas às outras, ajudar as crianças, ajudar os filhos, deputado Val. E aí me chega um indivíduo, sai do nosso país para fazer, cometer um ato cruel desse, infame, às vésperas do Dia Internacional da Mulher, Quer dizer, foi para lá para querer se valer do cargo que tem, do recurso financeiro que tem, e falar o que falou com respeito às mulheres ucranianas. Aquilo é a forma que ele olha para todas as mulheres. É a forma que ele vê as mulheres. E aí pedidos de desculpas não faz mais do que obrigação. Pedir desculpas quando a gente pisa no pé do outro, faz alguma coisa, é uma obrigação. Se pedir desculpas dessa legitimidade para cometer crimes, todo mundo ia sair cometendo crime no país, depois pedia desculpas e não pagaria sua pena. Ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. E ele paga com crime, pelo crime que ele cometeu, perdendo o mandato dele. É assim que ele vai pagar. E tem que pedir desculpas, sim, porque foi grosseiro, mal-educado, misógino, machista. Desumano. Desumano. Eu acho que já é desumano. Mas o pedido de desculpas não o isenta... Eu acho que perder o mandato é pouco, senhor presidente. Deputado Valdo Serraza, aperta aí embaixo, deputado, uma parte, vossa excelência. Ele tem que ser... Perder o mandato e responder internalmente. Exatamente. Não, um processo muito grande, que o que ele... a imagem do Brasil foi afetada por um verme. Um verme, não é nem um deputado, é um verme. Exatamente. E causou indignação nos homens, inclusive no homem que vazou o áudio. Causou indignação primeiramente no que vazou o áudio. E parabéns porque ele vazou o áudio. Não sei qual o objetivo, mas foi válido, porque senão não saberíamos que tipo infame esse deputado. As mães com criança no colo, no sofrimento, e o cara não teve assim, não era humano de ver ali o sofrimento daquelas pessoas ali, foi lá observar outras coisas. A insensibilidade é como o ato de pedofilia, de violência contra a criança, que o criminoso vai lá, estupra um vulnerável e diz que foi movido pelo prazer. a mesma coisa, isso é um estupro de vulnerável. Ô, presidente, e a Ucrânia já sofre muito isso lá, é um dos países mais que tem causa lá de perseguição à mulher, prostituição, assédio, é um país que já sofre isso, ainda foi mais um indivíduo desse, é Arthur o nome dele. Infelizmente, né, deputados, a gente vê o seguinte, a gente foi tão mal representada enquanto voz pelo nosso maior governante em relação à guerra. E ainda acontece uma coisa dessa que não representa nem as mulheres, nem não representa a população do Brasil. Para a eternidade em tornar o caos. Para complementar a nossa vergonha, infelizmente. Muito obrigada. Nós que agradecemos, acabou que virou um grande debate no expediente inicial, e eu queria encerrar essa sessão do expediente inicial, na verdade, suspender a sessão, não havendo mais oradores inscritos, suspender a sessão saudando todas as mulheres do nosso estado do Rio de Janeiro, do nosso Brasil e do mundo também, e a solidariedade às mulheres ucranianas. Só temos para que essa guerra acabe de imediato. Tenham todos uma boa tarde até às 15 horas quando retornaremos com a ordem do dia.